Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, certo? GTA V Vida Real, então mano, já deixa seu like, demorou? Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa seu sininho rapaziada Que é pra não tá perdendo nada, demorou? Me segue lá no Instagram rapaziada, vamos bater 5 mil seguidores lá, demorou? Victor Henrique até o que? 016, primeiro link rapaz, segue lá e fortalece E é nóis, mano, deixa aí seu comentário, Vida Real GTA Seu comentário é muito importante, fechou rapaz? É o seguinte mano, olha a hora que é aqui 6 e meia da manhã rapaz, tô aqui com o Vitinho, já dá um salve Vitinho Boa, boa E rapaz, é o seguinte, tô esperando a resta da rapaziada chegar aí Que não é mano, vai descer pro rancho, lá no interiorzão Tirar uns dias lá né rapaziada, tá ligado Mano, combinando de sair 7 horas, mano, já é 6 e meia Mas nós, falou pra vir antes, pra nós passar no posto, abastecer as motos, carro Desce tá com a moda do meu pai emprestado rapaz, pra ir Certo? Porque ele tá sem carro Ó o menor, chegou já de XR E mano, tá vindo o DS, Kaique, o Zóio, vem todo mundo aí rapaz Ó os caras, chegando, doidão E aí, Jagunz? Ó filho, ó filho, de manhãzinha você vai acordar o povo aí, filho Oxê, eu não vou respeitar ninguém não, mano Ó o outro, não vi nada lá, ó Ó, toma Eita Jagunz, cadê o Zóio? Matando, volta a sorte, né? Não é nada, já tínhamos lá... Será que ele chega com aquele Fusca dele, mano? Pô, sai do lado Ó, não vou nem descer da moda, não sei onde puxa o pézinho Ó, o Zóio Patinou, patinou Caralho, zóio é doido, mano E aí, vocês vão passar a equipos lá da saída? Pode ser Oxê, o capô abriu, mano Ô, Zóio Se o Fusca não vai chegar lá Onde ele vai ficar aqui, velho? Loucão E aí, Zóio, será que se o Fusca chega lá, fi? Ô, não anda não, não anda não, Fica Não, velho, vou colocar o pendrive aqui, Zóio A bomba já tá solta, mano Vou colocar o pendrive aqui que eu esqueci Nice, chega, Zóio Aí, ó Ô, mano Ixi, olha lá, Zóio Liga essa porra aí, cara Deixa eu ligar o praça verde aqui, ó Deixa eu mexer na bobina aqui Sai daí, Caio Deixa eu mexer na... Escuta o seu terror, Caio, ó Oxê, meu terror Nem tem um carro Toma Daqui E aí, Zóio, partiu? Partiu, só tinha que encaixar a bobina aqui Por que? Tá saindo, hein? Soltou essa porra Caralho, Zóio Será que você vai cheirar com esse... Vai, vai Eu puxei o cavalo de pau e soltou, né? Vai, vai, tá saindo Marcha Ó Cadê aí, meu Deus do céu Vai passar em que posto, Zóio? O meu tá cheio Então vai Tem que abastecer a saveira Acho que os caras vão abastecer a moto Caralho, só tranquilo aqui, hein, mano É, né, moleque Toca o C aí, Nutt Porque eu não sei onde é, não Ou os lugares que vai lá Só vamos, seus loucos Tá vindo em bonde, rapa Partiu, né? Pera aí que eu tô devagar com o bagulhinho que saiu que tá foda, tio Vai, 013 Freia não, senão eu vou encaçapar você na parede Só marcha Aí, pega as direita aqui, rodovia, hein Estilina, meus parceiros cero Vamos ligar o solzinho em marcha, hein Fica aí, que você está de carro rebaixado Nós está de uau Só marcha, rapa Vamos suavinho, né? Tá ligado, rapaziada Vamos que vamos Corte o ranchinho Tá ligado, olha os caras O cara lá no posto da saída Lá abastecer, naquele naipão Só marcha Olha o Fusquinha Cê é louco Nossa, essa vez deu uma pegada linda ali agora Só vamos, rapa Tá ligado, olha Não é abastecer os carros, eu volto com vocês, mano Não é parar lá no posto Não é nóis, rapaziada Daquele jeitão Cadê o 10, capim 200 Esse menor, cadê os caras Olha o vintinho vindo pro gol, rapa Passa, Fih, passa pra me fumar o gol Ó, rapa Atenção no golzinho Bele A 160 quilos de manobra Vamos, zerrão Ó Só vamos, rapa Aquele naipo Aí, rapa Já abasteci essa vez Os caras já abasteci a sua moto E tu tá acabando de abastecer o golzinho, rapa Já vamos tacar a marcha Partiu? Vamos Racha Ô, tem que ir segurando a bolsa, viu Por quê? Ah, vai, vai sim Como você vai acelerar, ô, tonto? Você não deu pra nós trazer no carro, tonto? É Vamos, macha É porque tem coisa que vocês não podem mexer, minha Cara Tô com a marcha na boneca, hein Cuidado, hein Cuidado, hein Essa verona tá chapinhada Ah, tô indo a 110 Olha que suave, cara Tô indo a 250 Caralho Busca do Zói Vai chegar lá com o motor Que fácil Pô, só o Kaique na contramão Vai pelo menos vai chegar com o motor, né Essa XEI que vai chegar travada Vai chegar O cabeçote vai trincar, você fala É, né Só o Kaique, né Agora é pista, hein, rapa Pista tá vazia aí, tá de manhãzinha Mas daqui a pouco começa o movimento, hein É, olha o movimento aí, ó Olha o movimento aí Olha pra mim, olha pra mim aí, ó Vai, Tom Caralho, o Fusquinha do Zói tá andando, hein, mano É, o motor vai logo cair Santana, né Eu não vou dar carona pra ninguém, não Olha os caras na pista Olha o louco, lá Cadê o Goleta? Tá chegando Vai, Kaique, filho Coisa que atropela uma praga dessa Olha os caras, toma, rapa Olha os grauzão Ó, toma Os três, rapa Ó a filmagem A V Toma Então é isso, rapaziada Mano, a hora que eu estiver chegando no rancho lá Que é só pista pra não ficar enjoativo Mas volta aí Demorou, rapa? É nóis Vamos que vamos Que agora é pista Mais daqui a umas duas horinhas Aí chega É nóis Rapaziada, tamo quase chegando aqui Esquerda só, esquerda Entrada Mano, acho que eu tô ligado qual rancho que é aí, gurdão Então, quem que falou com o cara lá? Tem que ver qual que é o de vocês, mano Eu peguei o aqui de baixo É, cada um pega Você vai pegar o quê? Uns três quartos? Não, eu peguei o ranchinho aqui de baixo Aí, quem que pegou o de cima lá? Eu acho que tem uma casa só ali embaixo Do outro ali é meio que um barracãozinho Então, vamos ver aí primeiro Vamos entrar nisso daqui Nossa, gordão Olha lá no mar lá, viado O quê? Peraí que tem que ir na maciota agora aqui, né? Tô engolindo um monte de terra Vou gravar vários vídeos aqui, tio Tá ligado Quanto será que é pra alugar aquele yate lá? Vai pra uma vaquinha? Olha lá, gordão Olha lá o yate, não Tá, porra E aí, rapaziada Se vocês querem vídeo no yate já comenta, mano Olha lá, ó Aí, aqui a XR tá no habitat natural, hein Na 1.200 também Aí, esse rancho aqui que eu peguei, parça Vamos parar tudo aqui, né? O que eu peguei foi esse aqui, ó O que eu peguei foi esse aqui, ó Vou colocar de ré aqui Eu peguei esse aqui, subi na escada aqui, ó Se vocês quiserem colar lá, toma aí Dá licença aí, dá licença aí pra não colocar só ver de ré Ah, melhor não, né? Você vai gravar, vai gravar nós dando uns tibum também? Bom, gravar, tem que arrumar as coisas aqui primeiro Depois nós desce lá pro rio Demorou Esse qual, Zé? Você pegou ali de cima, ali? Esse aqui, ó Esse aqui, o primeiro aqui, ó Da escada Ah, certo Aí, aqui, nesse daqui é 2 quartos Aí, a garajinha ficou sacada, hein Pra quem quiser encostar lá Lá tem 2 quartos lá também, caralho Lá é grande, lá é grande Cadê? Vamos lá vir lá, Zé Vamos lá, vamos subir lá Aí, rapaz, dá atenção lá no IVE, mano Ficou uma semaninha aqui Ah, vai ter, deixa eu te dar aqui Vou deixar ele com seu carro, mano Ficou uma semana com os parceiros, rapaz Tá ligado, ó Lugarzinho suave Pica uma praia, mano Só que... Mano, um lugar meio afastado, tá ligado, rapaziada? Não vem muita gente Tá ligado Só laserzinho agora E aí, chega aí, gordão Qual que é? Não, deixa o carro do cara aí, mano Puta aí, ele aí Oh, oh, mano Mano, oh Oh, nada, Zé Nada, né? Mas olha só, a casa da ligação tá a mim, mano Hã? É da minha casa É da hora lá, hein Tem um bagulzinho lá em cima da hora É, que é o mesmo dono, né, mano Os bagulho, o cara... Tem quantos quartos isso daí, mano? O meu tem dois quartos, cara Acho que não ia pegar lá Tá, pô, mano Tá, pô, você viu? Tá, pô, passou ali em cima, tio Vamos ver Caralho Os caras devem ser loucão aqui, velho Nossa, olha lá Ai, olha o cara aí, caindo Nossa Vive daqui, vive daqui É, grau em sorte Vamos lá, tio Guardar os bagulho Pra você gravar Nós dando um tibum Olha a vista daqui Eu vou abrir a casa aí, pera aí Vou abrir a casa aí, mano Cadê? Cadê? Vamos lá Você pegou um também, menor? Vou pegar um lá, mano Peraí, peraí, peraí É bom, né, tipo Doar esse prazer E aí, menor Esse papel na placa aí, xa Quero ver a lantação É, louco A lantação Vai, vai, vai Monta aí, monta aí, barriga E o Vitinho? Vamos lá, vai lá Vai no toque, hein E o Vitinho? Vitinho vem de bike Ó o Vitinho aqui, ó Vem aqui, Vitinho Pudência Tô com a minha bolsa já, mano Vou com ela aqui mesmo Não dá nada Diz o mané que a, 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 piz de foto Quis fumar meu bag Tem que tirar as coisas da salveira, mano Se não for ficar todo mundo ali Vai vir mais gente aí Não vai caber, não vai caber Vai vir logo Aristóteles Não vai ter nem colchão Vira pra próxima esquerda aí Olha aí que filha da mãe Podia ter sacado o vetro, né E aí essa bolsa ali É mesmo Toma aí, ó Toma aí Toma, Caí Eu ia aguardar ali já, mano Doidinho pra cair, né Na terra, cê fala? Toma aí Toma aí, tá porra O grauzão da mil Ó Outro lado Pra cá, pio É pra lá, é pra lá Mas não era na direita ali? Não, não É aqui nessa rua, cara Ah, demorou então Fala, filho Toma, ó A vez Saca, pio Aí, a do Zóia é essa daqui, ó Essa daqui, né? É Aquela que passou ali É, a outra lá na frente, né? Tem que ver o número da casa, vê o número da casa aí na chave aí She's on my neck, yeah, yeah Eu tô em qualquer canto Acho que o Zóia vai trazer a Suzy também Filha da mãe A minha lá de baixo tá suave, viado Tem até uma bike ali, ó Tem até uma bike ali já, ó As casinhas tem bike aqui, parça Aí, ó A casinha pra voltar Ó, os caras de jet ski Olha lá, lá embaixo, ó Só a vizinha ali, mano Só a vizinha ali Que tem jet pra nós alugar Tem, tem turma Ó, os caras de jet ski lá embaixo, ó Ô, louco, tá tendo até vizinha, ó É normal, pai Isso mora o pessoal, hein Mas vai dar uma ajeitada aqui, mano E... Vamos finalizando o videozão aqui, demorou? Vai vir vários conteúdos aqui pra vocês Nesse lugarzinho Vamos ter uma semana aí com os parceiros E é nóis, rapaziada Forte, baixa pra geral Fica com Deus Até o próximo videozão Passa no canal do Vitinho Do ALB Do Kaique Do DS Do menor Mas tá tudo aí na descrição Fechou? Os caras vão gravar uns videozão aqui também E é nóis, rapaziada Forte, baixa pra geral Fica com Deus Até o próximo videozão Valeu, falou e fui Dá um salve, seus loucos Salve, gente É nóis, rapa Cê é louco É nóis, rapa Fui